É isso que eu quero saber. Esses três dias que a gente fez, a gente fala três dias que a gente tira as medidas e tira a medida final no terceiro dia, né? Na verdade, de alimentação mesmo, de ato, deu dois dias, porque você começou de manhã, foi de manhã e fechou no outro dia à noite. Tem gente que começa à noite, então acaba sendo... Acaba que o terceiro dia é três dias que é no terceiro dia que a gente tira as medidas, tá? Então, você teve... Foi simples o jeito de você fazer as suas... Foi muito simples, gostoso, foi muito gostoso, porque o produto tem um sabor agradável, né? Outra coisa que eu percebi é que eu comecei a beber mais água e, como eu estava vigilante, então eu procurei comer mais fruta, dar prioridade mais para verduras, na alimentação, entendeu? E você fez com fruta ou sem fruta? Primeiro dia eu fiz sem fruta. Primeiro dia eu peguei o shake, bati... Todos eles eu bati... A gente tem um... Mix. Chama de ninja, né? Que é um produto da Polishop, que ele tritura bem o negócio. Então, eu bati mesmo para ficar um shake mesmo. Todos eles eu fiz com leite, semi-desnatado. Aqui em casa já é natural a gente tomar leite semi-desnatado mesmo, já é um costume nosso. E aí, outro dia eu fiz com banana, e um dia eu fiz com banana e maçã. Ficou mais gostoso ainda. Mais gostoso. Você não fez com a banana congelada? Não. Olha que engraçado. Porque eu não tinha banana. Eu não tinha comprado. Nossa! Lá que você fizer com a banana congelada, você me faz. É. Aí, no outro dia eu saí, comprei e tal, e aí, né? Já comprei a maçã, já comprei a banana. E a banana estava meia verde, rapaz. E aí, você fez... Você fez... E o que é salgado? Você fez... Você ferveu a água e colocou? Misturou alguma coisa? Ou não é o que você fez? É. Não, eu só fervi a água que eu tomei de manhã, né? Ah, você fez de manhã? De manhã cedo. É porque é o seguinte, ontem a gente ia mexer no loja da igreja. Aí eu queria aproveitar que eu ia ficar um tempo maior sem almoçar, e aí eu fui e tomei ele. No lugar do café da manhã. Tomei só ele. Entendi. Rapaz, mas eu não tive fome, não tive nada. E aí que eu te falei que eu fui almoçar e não estava aguentando comer. E tem frango nele mesmo. Tem frango? Vem os pedacinhos de frango, não é? Eu falo com a pessoa, se ela quiser picar o ovo cozido e colocar lá, pode, mas nem precisa, porque vem frango nele, é um negócio... É. Eu estava atrasado para sair, e aí foi rápido, foi bom. E agora o outro, eu guardei ele, vou tomar hoje, que é o com leite, que você esquenta o leite. Tá, tá bom. Então, o que acontece? É isso aí. Então, foi simples o jeito de fazer, né? Foi simples. Então, eu senti mais sede, eu tomei mais água, urinei mais, até o meu intestino é bom. O meu intestino é bom. Ultimamente, ele está me dando uns trabalhos, entendeu? E eu senti que ele funcionou bem também. Ah, o intestino deu uma... É, coisa... Deu uma regularizada. Passou a urinar mais um pouco ou não, certo? Sim, muito mais, muito mais. Urinou mais, né? Ah, é bom. E estava precisando, né? E agora, de sentir, assim, que é muito pouco tempo, mas em questão de bem-estar mesmo, assim, por exemplo, de sono ou de cansaço, ou ao longo do dia, você já sentiu alguma diferença ou não? Ou você não conseguiu ainda perceber? Não, eu tive mais energia. Eu tive mais energia durante o dia, viu? Ah, ao longo do dia, a energia ficou alta mais tempo, né? Um período maior, né? Ficou muito, ficou sim. Aquela lombeira que você falou, aquela sonera, assim, você não teve... Isso. Você não ficou com... Olha só, Kesh. Na quarta-feira, por exemplo, o dia foi super agitado e eu tive que esforçar muito a mente, porque a contabilidade estava com um problema com a nota fiscal para tirar uns documentos, porque eles estavam fechando, eles envolveram todo mundo no fechamento só. E aí eles precisavam de alguém. E eu cheguei lá e rapidinho desembolei as cinco notas fiscais que precisavam tirar, entendeu? Então eu estava muito mais atento, muito mais ligado. E o outro coisa interessante, eu não sei se você chegou a fazer continha aí, que você eliminou 1,8 kg. É. 1,8 kg, né? Nesses três dias. Então, assim... E a parte boa, você eliminou 1,8 kg e sem perder massa magra. O seu percentual de gordura, ele... Ele manteve, você não perdeu... Você não perdeu em percentual de massa magra nem nada. Você perdeu o peso que tinha que sair. Saiu 1 kg de gordura, né? E não 1 kg de massa magra. Você vê que é um pouquinho... É lógico que não vai ser... A cada três dias sai 1,8 kg. Não é assim que funciona, né? Os três dias é porque você deu uma limpada, você deu uma desintoxicada, né? É esse que é o detalhe. Outro detalhe que você viu aí nesses... Que eram os três dias. Aí você viu que é simples, né? Você... É uma coisa que dá para você colocar no seu dia a dia até não chegar no resultado que você está querendo, né? Sim. E... É... Por quê? Porque você teve equilíbrio nutricional, né? É uma coisa... É aquilo que eu te falei. Ele vai te dar equilíbrio nutricional sem carências nutricionais. Entendeu? É equilíbrio nutricional sem carências nutricionais. Por quê? Porque o que você usou, tudo que o seu corpo precisa está lá dentro. Ele já é um complemento da sua alimentação que você tem no dia a dia. Você nem precisou de parar de comer o que você gosta. Você continuou comendo o que gosta. Concorda comigo? Sim. Mudou muita coisa. Então, o seu corpo ficou bem nutrido por isso que ele te deu essa energia, essa disposição aí, né? E já foi queimando, né? Ele foi queimando. Então, é muito legal. E outro detalhe, a gente fala de mudar hábitos, né? Mudar hábitos e comportamentos. Desse jeito, você vai conseguir mudar os hábitos e comportamentos. Por quê? Porque não é de forma radical. Porque uma vez que você está colocando coisas, alimento, que te dá o equilíbrio nutricional, sem essa carência, a ansiedade, ela vai reduzir. Eu não sei se, no seu caso, se deu para perceber que, às vezes, nem dá tempo, porque são pouco tempo, né? Só três dias. Questão de ansiedade. Eu não sei se você estava com ansiedade muito alta e se deu para perceber se foi mais tranquilo nesse período. Entendeu? Porque não é que você vai ficando mais bem nutrido, você fica com menos ansiedade. Entendeu? Menos ansiedade. Eu dormi melhor. Ah, dormi, você já dormiu mais leve, né? Dormi mais leve. Isso é bom. Então, aí, a gente ajuda, nesse caso, é mudar o hábito. Então, o equilíbrio nutricional vai facilitar para essa mudança de hábito. E outra coisa, que sempre vai ter alguém para estar te ajudando nessas orientações, porque a vacalha para a gente é isso, né? É a gente começar a fazer um processo e depois a gente fica perdido nesse processo, né? Sim. Para chegar no resultado. E aí, eu tinha te perguntado, né? quando que você esteve no peso ideal? Aí, você não lembra mesmo? Você acha que o seu peso ideal você tinha? Você acha que é só quando você era menino mesmo? Ah, não. Era só quando eu era mais jovem. Tinha até uns 21 anos, 22 anos. Eu acho que eu tive... Na verdade, depois que eu casei, que é coisa... Depois que você casou, aí que começa a... A maioria fala que depois que casa... É engraçado isso. Depois que casa, mas faz sentido. Mas até uns 25 anos eu tinha. Vamos colocar aí que tem uns 23 anos que eu estou fora do meu peso. E quando a minha filha foi casar há cinco anos atrás, eu também consegui emagrecer muito. Eu consegui chegar a 75 quilos. emagrecer, na verdade, para algumas pessoas é difícil. Mas, normalmente, não é difícil emagrecer, né? O difícil é manter, né? Então, aí você já fez várias coisas para emagrecer e voltou a engordar, né? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte. Se você não mudar os hábitos, a tendência é essa, tá? É você ir aumentando aos pouquinhos o seu peso, né? Você vai aumentar aos pouquinhos. Ou, às vezes, até aumentar demais, dependendo do que você estiver fazendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar você a chegar primeiro no peso ideal. Igual você falou, eu já emagreci outras vezes. Então, a gente vai te ajudar de novo a emagrecer. Qual vai ser a diferença? Que é emagrecer com equilíbrio nutricional, sem carência nutricional. Não sei da outra vez como é que foi. E aí, o que acontece? Não, foi tudo bagunçado. Foi usando suplemento e comendo só verdura e ovo. Isso. Então, o que acontece? Usar suplemento é bom? É. Mas só o suplemento não adianta. E, muitas vezes, mesmo sendo um suplemento bom, é encaixar isso no seu dia a dia, sem ficar mudando muito a sua rotina, que é o importante. Você entendeu? Encaixar. E outra coisa, não é qualquer suplemento, porque hoje tem muitos suplementos. Tem suplementos para várias empresas, farmácias. Tem vários. Mas o detalhe é, um suplemento, já que vai ser, no caso de bem-estar e emagrecimento, o ideal é ser suplemento que chega uma quantidade, um percentual bom, dos nutrientes, na célula. Porque a célula tem que estar recebendo. Então, quando você tem um suplemento que chega até a célula, isso é bom. E, nesse caso, é o que a gente fez. Você foi usando de jeito que chega até a célula. Então, o nosso, que a gente vai te ajudar agora é isso. Você vai chegar no seu peso ideal, vai chegar no peso ideal, e depois a gente vai fazer uma outra etapa que é para manter, é a manutenção. Então, uma das principais coisas que a gente faz para a manutenção depois é melhorar o seu café da manhã. A gente já melhora ele no processo de eliminar peso, melhora outras coisas, mas, principalmente, depois. O seu café da manhã fica bem prático, simples aí, fácil e que tem uso o qual precisa. Então, a gente vai fazer isso também no período de manutenção. Então, você vai ter um período para eliminar e você vai ter um período para manter. E você falou que estava doido para eliminar pelo menos uns 20 quilos. Isso. 20 quilos. E o que a gente faz aqui? Às vezes, você compra um curso e aprende. Paga um curso. Achei muitos cursos de vários preços, principalmente. Tem curso, por exemplo, hoje de emagrecimento, que são cursos bons. que custam mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais, quatro mil reais, curso, ensinando as pessoas a emagrecer. Isso é bom? É. Olha lá, te ensino a emagrecer. E, às vezes, você vai lá e faz esse investimento e não consegue manter. Depois o peso, ainda não consegue. Então, só um curso também não vai adiantar. Aí, às vezes, alguém vai lá e te vende o suplemento. Aí, você vai lá e compra o suplemento. Esse é o melhor do mundo. Todo suplemento, todo suplemento é o melhor do mundo. Aí, você compra. E não adianta. Às vezes, não adianta só o suplemento. Tem gente que fala, vai para a academia. E aí, você vai, não adianta. Então, não precisa de muita coisa. Solução definitiva. Equilíbrio nutricional sem careças nutricionais. É isso que nós vamos te ajudar. Mudança de hábito, sem ser de forma radical. Ajuda de um mentor, um treinador, alguém que vai te acompanhar. Esses três passos agora, esses três pilares agora, que é o mais importante para você. Depois, acrescenta outros. Pode acrescentar? Pode. Aí, depende. Se você quer ter uma barriga tanquinho, você quer não sei o que, aí são outras coisas. Então, nesse momento, para você eliminar esses 20 quilos, está tranquilo. Agora, se você está desde 20 e poucos anos acima do peso, você não vai deitar hoje e amanhã acordar com uns 20 quilos a menos. Você concorda comigo? Concordo. É um período. Mas que minha barriga cresceu assim, foi, viu, Kersh? Eu deitei quando eu acordei um dia e estava enorme. É, mas é porque um dia alguém falou alguma coisa e você prestou atenção. Mas, na verdade, ela estava crescendo esse tempo todo, não é assim? Então, o que acontece? Ela vai acumulando. E agora, o que vai acontecer? Você vai fazer um período para eliminar, um período para manter. Normalmente, para ser uma coisa saudável, para ser uma coisa mais saudável, normalmente, 20 quilos é em torno de uns 5 meses para eliminar. Se você pegar uma média de 4 quilos por mês, vai dar 5 meses. Tem gente que elimina mais de 4 quilos por mês saudável? Tem. Tem gente que nem consegue às vezes os 4 quilos saudável. Você viu que você já põe 1,8 kg. Por quê? Porque desintoxicou. Não quer dizer que vai ser 1,8 kg a cada 3 dias, mas desintoxicou. Ou seja, já está preparando o seu organismo para entrar no processo de controle de peso. Então, uma média de 5 meses para sair esses 20 quilos. Depois, o que a gente vai fazer? 5 meses, a gente vai completar 1 ano. 1 ano de rotina, mudança de hábito e esse equilíbrio nutricional. A gente vai completar 1 ano. Eu posso te falar assim, vamos fazer só mais 5 meses? Posso. Aqui. Você quer emagrecer e nunca mais voltar a engordar? Ou você quer só emagrecer? Fala para mim. Não, eu quero emagrecer e não voltar a engordar mais. Não, eu vou até arredar mais para cá que eu vou falar sério. É sério mesmo que eu falo, que às vezes a gente parece teórico. Eu não quero voltar a engordar de novo. É uma pergunta esquisita, mas ela é verdade. realmente, você está comprometido e não voltar a engordar. De 0 a 10, assim, o seu comprometimento é quanto? De 0 a 10? É. 10, ué. Então, tá bom. É, porque às vezes as pessoas querem emagrecer. Eu podia falar até 9, mas é 10. É. Então, para emagrecer e nunca mais voltar a engordar, aí tem uma sequência. A gente vai mexer na sua rotina, tá? Melhorar a sua rotina sem ser radical. Você nem vai perceber. E aí, o que vai acontecer? E nós vamos ajudar você a mudar alguns hábitos. E não são muitos hábitos. Tem gente que muda hábito demais. São 5 hábitos, tá? Nós vamos te ajudar a mudar 5 hábitos. Esses 5 hábitos vai ser o suficiente para você nunca mais voltar a engordar. Tá ok? Correto. E aí, o que que acontece? A gente vai ter, você vai ter 3, umas 3 opções para você decidir, tá? Você tomar, você vai tomar uma decisão aí depois. A gente tem aqui um jeito que é assim. é você ter durante esse período, um período de 6 meses, tá? Pelo menos num período de 6 meses ou um período de 1 ano. Você pode escolher 6 meses a 1 ano. De conseguir ter já a parte de alimentação, você já tinha garantido, você garantir você por 6 meses a 1 ano a parte de alimentação saudável, tá? Você pode garantir você assim. Aí, qual que é a vantagem assim? Você viu que agora o que você come, você sempre vai comer mais barato. Você sempre vai comer mais barato. Você não vai precisar de comprar mais no preço normal. Você vai comprar sempre o preço de atacado. E aí, o que acontece? Se você vai comprar com o preço de atacado, é para o seu consumo. Você só decide se você vai querer comprar todos os meses ou se você quer comprar o seu período, que é o seu programa. Se você quer já comprar o seu programa para eliminar e para manter. Aí, depois, o que a gente vai fazer? Eu vou te mandar esses valores e aí você decide. Porque se você for na cena, eu quero comprar tudo de uma vez. Você vai ler parcela no cartão. Entendeu? Você vai ler parcela no cartão e você compra direto da fábrica, não é comigo, tá bom? Não é comigo, é direto da fábrica. Eu não trabalho com estoque, eu não trabalho com venda de produto. Eu trabalho ajudando as pessoas a fazer o quê? A emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Eu trabalho ajudando as pessoas a ganhar massa magra e nunca mais emagrecer. Eu trabalho ajudando as pessoas a manter o peso e nunca piorar esse peso. É isso aí. Tem várias linhas de trabalho que eu tenho aqui e trabalho ensinando as pessoas a ganhar dinheiro sendo empreendedor nessa área do bem-estar, que é o que a gente faz. Mas é não trabalho com estoque, não trabalho com estoque. Então, aí a gente vai indicar para você o e-commerce onde que você vai comprar. Mais barato, você mesmo compra do jeito que você quiser. E eu vou te mostrar para você, vou te mandar depois aí no privado as opções que você tem. E aí você que escolhe toma a decisão e vai contando com a nossa ajuda. Ok? Então, você pode comprar para um período completo, que é um ano. Vai ser de seis meses a um ano. É. Você pode comprar para um ano, que é um completo praticamente. Você pode comprar para seis meses, depois você vai comprar mais seis meses. Ou você pode comprar para um mês e aí você compra para um mês, depois você compra para um mês, vai comprando todo mês, tá? eu, quem tem um grau de comprometimento maior, normalmente, compra pelo menos para seis meses ou mais, para não ficar preocupando ali e tal. Então, isso aí é com você. E, anota aí o que você vai pensar. Você viu, você viu que o que mais te incomoda estar acima do peso, você lembra? A barriga. A barriga. Eu já te perguntei isso umas 300 vezes e você só me responde barriga, não é assim? Então, é a barriga. Então, se a barriga é o que mais te incomoda, o que você vai fazer? Para a barriga cascar fora, porque eu vi isso nas fotos, né? Está mais arrebentando em mim, a barriga. A barriga está grande, as pernas não estão tanto, perna e braço não estão tanto, mas assim, a barriga está muito mesmo. Então, o que acontece? E você ainda está com a gordura visceral alta, né? A parte interna está ruim e a parte externa está avantajada. Então, para você emagrecer do jeito que você está querendo aí, aí a gente vai, eu vou te colocar a opção máxima, a opção máxima, assim, não é máxima, mas, não é bem a máxima, mas é uma ideal para você que vai te ajudar a eliminar essa barriga mais rápido e saudável para você ficar feliz mais rápido, ok? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar, anota aí, equilíbrio nutricional, o equilíbrio nutricional sem a carência nutricional, e eu vou te mandar o que você vai precisar nisso, você vai precisar aí do pó nutricional e tem um leite que é sem lactose, anota aí, pó nutricional e leite sem lactose. Esse aí vai te dar o equilíbrio nutricional sem carência nutricional, ele vai te ajudar você a perder peso, começa perdendo, mas, na verdade, é eliminando porque não vai voltar mais, vai te saciar, vai ficar feliz aí. Outra coisa, com esse equilíbrio nutricional, nós vamos te ensinar você a comer pão você gosta de pão? Mais ou menos. Tá, mas você vai poder comer pão caseiro, você gosta de pão caseiro? Gosto. Você gosta de pizza? Gosto demais. Pizza, demais, mas você come pizza sempre ou de vez em quando? Ixi, de vez em quando. Pois é. Depende, tem umas épocas que você come, tem umas épocas que você come duas vezes no mês, tem tempo que você fica até pão sem comer. É isso aí mesmo, você vai poder, você me cobra, você vai poder comer pão pizza, você gosta de bolo? Gosto demais, bolo gosto demais. E você gosta de pudim? Adoro. Pudim, tá, e mais algumas coisas, vou publicar por aí, por enquanto, tem mais coisas, mas você vai poder comer isso tudo, sabe como? Você mesmo fazendo, nós vamos te ensinar a fazer isso, você vai comer, e sabe o que vai acontecer quando você comer, você vai comer, vai emagrecer. Maravilha, aí sim. Só que não, você não pode ser qualquer pão, qualquer pudim, qualquer bolo. E sabe outro detalhe? É gostoso demais. É gostoso demais. Você tem cachorro em casa? Tem. Tem que fazer longe desse, porque vai cheirar. O cheiro é tão bom com o cachorro meio que quer pegar tudo que você tem e comeu o seu negócio também. Comeu o seu negócio. Dá um trabalho danado, porque é gostoso demais. Você fala assim, é muito gostoso. É gostoso, prático, até isso, não é só, por exemplo, você vai poder tomar em forma de shake, em forma de suco, você vai poder tomar em forma de patê, você vai poder tomar de vários jeitos que você vai poder fazer, que a gente vai te ensinar a fazer. Ah, sopa, né? Você pode fazer de sopa. Tem vários jeitos aí. E você vai emagrecer comendo. Olha que legal, tá? É muito importante comer. Pronto. Então, eu vou te mandar. Então, você vai precisar desse equilíbrio nutricional, que já faz com isso tudo que eu te falei, que você vai precisar de quê? Que tenha mais proteína junto, a proteína, fibra, fibra, e um conjunto de ervas, por exemplo, que vai ser chá verde, hibisco, vai ter alguns chás assim para você estar te ajudando nessa aí. Esse conjunto, que é o que a gente vai montar para você, seria o ideal para você acelerar o seu processo aí. E você, pegando esse conjunto desse jeito, que se for possível para você, que depois você vai escolher qual que é o melhor para você, aí, desse jeitão que eu estou te falando aqui, você vai ganhar uma mentoria seca-barriga, um hipoponto, para você assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e lá vai facilitar para você, de uma forma muito mais leve, mais tranquila, chegar no seu resultado. Você vai ganhar essa mentoria seca-barriga, ela acontece, ela é online e gravada, já está tudo gravadinho, e de vez em quando você vai ter ela online, ao vivo, que você ganha aí para estar conversando com um mentor. Se você quiser um mentor, você vai ter sempre uma pessoa para estar te acompanhando, e na hora que você tiver dúvida, você vai mandar mensagem, ele te ajuda. Vai ter um grupo, uma pessoa, uma equipe também, as pessoas dentro de um grupo, que você vai estar lá dentro desse grupo, e qualquer coisa que você tiver de bom, você pode colocar lá, e qualquer dúvida que você tivesse para colocar lá, que sempre vai ter alguém para te ajudar. E com essa opção, que você fazendo essas opções aí, você vai ganhar um bônus que ninguém conhece, que a gente não passa para ninguém, só para os nossos alunos. Anota aí, desafio intermitente, é um desafio, é nove dias intermitentes, anota aí, desafio nove dias intermitentes. Você vai ter ele de dois jeitos, tá? Intermitente, nove dias, e vai ter um nove dias intermitentes, hard, tá? Aí você vai escolher depois, a gente vai te explicar como que faz um e como que faz o outro. Aí você vai escolher qual que você quer. Se você falar assim, ah, eu aguento fazer esse hard aí. É puxado, mas aguento. Você faz, tá? Quando eu falo puxado, não é financeiramente, não, tá? É na questão da mudança. É de sacrifício. É, assim, um, você vai alimentar de um jeito, o outro, você vai alimentar de outro. Os dois chegam no resultado. A diferença é questão de potência, velocidade, essas coisas, tá bom? Tranquilo. Esse desafio aí e tal, tá? E outra coisa que eu vou te falar é outra coisa aí. Anota com letra maiúscula aí agora. Indicação rentável. Indicação rentável. Então, é, nas suas indicações que você vai ter, você não vai ganhar dinheiro, tá? Você não vai ganhar dinheiro. mas nas indicações que você vai fazer, você vai fazer o seu programa ficar mais barato, tá ok? Ok. Aí, você vai aprender isso aí e depois eu vou te falar também como que isso vai acontecer, tá bom? Então, você vai fazer o seu programa ficar mais barato com as indicações que você vai ter aí que a gente chama de indicação rentável. Você não ganha dinheiro, mas você fica mais barato, tá? É um cashback, né? Você vai ter um cashback aqui, tá? Então, aí depois tem um nome pra esse cashback lá, a gente vai batizar os nomes ainda, mas é um cashback que você tem que você vai estar aí. Maravilha. Isso, com esse pacotão que eu te falei aí, eu vou te passar ele lá, eu vou te chamar, anota aí, ouro, tá? Então, ele vai ser ouro, tá? É um cliente VIP aí, ouro, tá? Isso aí. Aí você vai decidir, pronto, você vai ganhar essas coisas tudo aí que eu te falei, tá bom? agora, se você, vou te mandar uma outra opção, que é a opção prata, então o ouro, ele vai ter, você vai perder o peso, nunca mais voltar a engordar, vai eliminar de vez, você vai queimar gordura, localizada, você vai ganhar massa magra, então o peso corporal ali vai ficar bom, vai melhorar mais uma cacetada de outras coisas, barriga, vai sair medidas demais na barriga, né? Tomara. Onde não tem que sair, não vai sair nada, só vai emagrecer onde tem que emagrecer, tá? Então isso é muito bom, que é uma nutrição inteligente, e aí você tem a questão do prata, anota aí pra mim, o cliente VIP prata. O que é o cliente VIP prata? vai ser o equilíbrio nutricional, tá? O prata vai ser o equilíbrio nutricional, tá? Mais, mais a queima de gordura, tá? O prata é equilíbrio nutricional, mais queima de gordura, então aí já é menos coisas que você vai ter na alimentação. O processo, ele é, ele é rápido também, ele é bom, ele não vai ser tão rápido igual o outro, porque o outro você vai, tá? acelerando, né? Mas é bom, então esse é o prata, tá? Então no prata, é, você vai ter alguns bônus também, que é o grupo, tá? Você não vai ter lá a mentoria, seca a barriga, vai ter não, mas você vai estar dentro do grupo, as outras coisas, só a mentoria, seca a barriga, que você não vai ter, porque você não vai ter, é, alimento suficiente pra fazer, entendeu? Entendi. E não vai ter também o hard, por quê? Porque você não vai ter alimento suficiente pra fazer o hard, tá ok? Entendi. Mas, às vezes, a gente consegue fazer, até, anota aí, nesse prata, um intermitente, desafio intermitente, nove dias, só não dá pra fazer, não vai dar pra fazer o hard, tá? Não vai dar pra fazer o hard. então, essas duas opções aí, e, por último, se o bicho estiver pegando com força, né, porque o pó que é você escolher uma coisa, que não vai te avacalhar no seu orçamento, tá bom? aí você vai escolher o quê? A opção de equilíbrio nutricional, tá ok? Anota aí, terceira opção é, equilíbrio nutricional, aí no equilíbrio nutricional, aí no equilíbrio nutricional, a gente vai, você vai ter o apoio do treinador, você vai estar lá no grupo, você vai ter, você só não vai ter as outras, os outros bônus, por quê? Porque você não vai ter o alimento, naquele momento, pra gente falar, você vai fazer isso, e isso aqui agora, por exemplo, vou te falar assim, ó, horário X, período X, você vai, é, fazer um seca-barriga, aí o que que é um seca-barriga? A gente pega água, e coloca proteína, coloca fibra, tá? Coloca fibra, coloca o chá, faz um mix, às vezes, às vezes, pra algumas pessoas, vai que você queira também, mulher normalmente gosta disso, é um colágeno, você vai pegar um colágeno lá, um pó, e coloca nesse mix, eu vou te falar com você, fica gostoso demais, só que tem um detalhe, seca a barriga muito rápido, quando eu falo seca-barriga, seca tudo, tá onde tiver gordura pra sair, sai, mas é muito, é assim, é uma coisa boa, tá? Então, é isso, então eu vou te mandar depois, eu vou te mandar, é, isso aí, se você ver que eu não te mandei, aliás, ao invés de eu te mandar, você manda pra mim, manda mensagem, manda pra mim, essas três opções que você falou aí, manda elas pra mim, aí eu vou te mandar, porque você mesmo vai entrar lá no e-commerce, tá? Você vai entrar no e-commerce, e compra, esse é o de alimento, tá? e você ganhou de bônus também, um outro e-commerce, né? Você vai ter acesso a dois tipos de e-commerce, um e-commerce, que é onde tem as alimentações, e um e-commerce, onde que tem o trabalho digital, é onde você vai receber o seu infoproduto, tá? O seu infoproduto, então o seu infoproduto, você vai receber através de um e-commerce também, que aí você vai estar lá dentro, e lá dentro desse e-commerce, além dos bônus que eu te falei, às vezes costuma ter mais alguns bônus lá, alguns treinamentos gratuitos lá, que te ensinam outras coisas, por exemplo, às vezes você tá ruim pra administrar tempo, lá ensina, às vezes você tá ruim pra administrar financeiramente, seu dinheiro, lá ensina, às vezes, entende? Lá tem uns treinamentos de bônus, que te ajuda no seu cotidiano, na sua vida pessoal aí, você tem algumas coisas, nesse e-commerce tem isso também, tá bom? Maravilha. Eu vou te mandar, agora, a princípio que eu te falei aqui, qual dos três que você tá com vontade mesmo de fazer? O ouro, né, filhão? O ouro, né? Eu quero é o ouro, vamos ver aqui, eu trabalho pra isso aqui. Tá, isso é bom. E você que já indicou, outro dia você tava indicando ali, num número de pessoas que você tava indicando, a gente viu lá em torno de 30, 40, 50, 60 nomes, depois esses nomes foram mais de mil, né? vai dar aí pra você reduzir bastante custo aí, nesse programa. Por isso que eu não tô te falando assim, por que que você não me fala preço de vez? Por isso. Por quê? Eu vou te mandar, você mesmo vai entrar lá e simula, porque aí, dependendo do valor que você vai comprar, dependendo do que que você vai comprar, que vai sair o preço. Você entendeu? Entendi. O preço sai de acordo com o que você vai comprar. E se eu te falar aqui, chega lá, você compra mais barato, você fala, você falou um negócio, o negócio é mais barato. Então, eu prefiro que você compre. E esse aí é você que compra. Nós vamos te treinar a chegar no resultado, tá? Entendi. Eu adquiro os produtos e a... Você vai adquirir a alimentação saudável. E a técnica, vocês vão me ensinar. Você vai adquirir a alimentação saudável, tá? E as técnicas, nós vamos te ensinar. Os passos, os cinco hábitos, nós vamos te ensinar. Estou dentro. E vou te falar com você. Anota aí. Vou te dar um... Nós vamos te dar um e-book. Um e-book com cinco hábitos. Cobra, cobra lá. Nós vamos te dar esse e-book aí com cinco hábitos, tá bom? O e-book com cinco hábitos, nós vamos dar independente de qual programa que você escolher, tá ok? Independente de qual programa. Cinco hábitos. É. Então, ó, você tem três programas. Um bronze, que é o equilíbrio nutricional. Equilíbrio nutricional. Que é o equilíbrio nutricional com queima de gordura. Queima de gordura. E o intermitente de nove dias. É. E o ouro, que é o equilíbrio nutricional com queima de gordura, com mais transformação. É. O outro é mentoria, seca barriga, suporte presencial, grupo de apoio, bons desafios intermitentes, nível hard. É. E pode ser que você ganhe mais algumas coisas. Eu não gosto de prometer muito, porque eu prefiro entregar mais do que foi prometido. Você provavelmente ainda ganha mais alguma coisa. Tá ok? Beleza. Tá. Ah, ainda tem um detalhe. A gente costuma, é, durante, assim, ao longo do mês, alguns, algumas, algumas lives, algum treinamento que a gente faz, é, que é simples, que ajuda os clientes. Então, assim, quando tiver uma coisa falando sobre colesterol, diabetes, nutrição, alguns temas que, é pressão alta, né? É hipertensão. Então, essas coisas, a gente tem, às vezes, uma pessoa, sempre tem alguém capacitado para dar treinamentos para nós, para falar da prevenção e do que fazer para ajudar nesses casos. E tem, aí a gente avisa, né? A gente avisa e manda. Aí, o dia que puder assistir ao vivo, assiste ao vivo. A vantagem do ao vivo é que pode fazer pergunta, tá? E, o dia que você for assistir, é, é, gravado, aí você vê o gravado, você só não vai ter jeito de fazer a pergunta porque estava gravado. Mas, no ao vivo, você vai poder fazer as perguntas ali, tirar dúvidas. Então, tem esse bônus aí também que costuma a gente passar para vocês, ok? Bacana. Alguma dúvida? Não, top demais, você está doido? Maravilhoso. E, vai ter, né? Mas, quando for surgindo, eu vou te perguntando. Agora, para encerrar, só para encerrar, é porque eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu aqui estou acumulado, tá? O bicho está pegando. Eu fico acumulado demais e aí, mesmo sendo um trabalho digital, a gente não adianta querer abraçar o mundo, né? Então, o que acontece? Você conhece alguém, alguém que está afim de colocar dinheiro no bolso, que pode estar ajudando a fazer esse tipo de trabalho aqui, comigo? Conhece alguém? Conhece? Pois é. Conheço. Então, as pessoas que você conhece, aí você vai indicar também, aí a gente pode estar ensinando essas pessoas a estar fazendo esse trabalho também, tá bom? Porque aí, aqui está igual o Uber, é dando cliente para os outros. Que bom. É que, mesmo sendo no digital, é gente demais, é indicação demais, graças a Deus. Então, está muito bom. Tá ok? Aí a gente vai ajudar, treinar, as pessoas para isso, tá bom? Maravilha. Mais alguma dúvida? Não, agora eu te falei, está tranquilo por enquanto, e na medida que a gente for caminhando aí, eu vou tirando as dúvidas aí. Ok. Então, abraço aí, fique com Deus e até a próxima. Até. 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 E aí,